A Polícia Rodoviária Federal, em Guajará, Mirim, durante fiscalização da BR-425, constatou um carregamento de cigarros importados, transportados em um veículo de passeio. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira. No total, mil maços de cigarro trazidos da Bolívia e avaliados em mais de R$ 5 mil foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal do Brasil. Junto ao contrabando, também foram identificados diversos produtos eletrônicos e peças de vestuário, que deram entrada no país sem o devido recolhimento de impostos, incorrendo assim em crime de descaminho. Nessa circunstância, é importante que a população entenda a diferença entre contrabando e descaminho. O contrabando é constatado quando o produto de importação proibida entra no país. O principal material contrabandeado para o Brasil, na atualidade, é o cigarro, mas também incorrem neste crime medicamentos defensivos agrícolas e outros produtos. Já o descaminho acontece quando o produto de importação permitida dá entrada no país sem o recolhimento de impostos. As ocorrências mais comuns desse tipo de crime são observadas em produtos eletrônicos, vestuário e alguns tipos de bebida alcoólica. O que é que está noivo de importação? Mas quando o produto de importação estão sendo observado, já que o produto de importação não tem muita coisa. Obrigado.